Bom, enfim, chegamos aí a 11 mil inscritos. Galera, muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, que acompanham o canal aí. Apesar das baixas que a gente tá tendo agora, por que a gente tá tendo essa baixa? Eu fiquei quase um ano sem postar vídeo no canal diário, né? Como eu fazia antes. Nisso aí, o YouTube meio que matou o nosso canal. Mas eu vou tentar recuperar isso. Eu já tentei criar outros canais, mas eu não consigo largar esse canal aqui. E como eu vou voltar a postar vídeos, eu tô vendo novos quadros pra gente tá postando aqui. E um deles é o que eu vou testar hoje. Uma das coisas que tá aparecendo muito aí em notícias é o VR está morrendo? Na minha opinião, eu digo que não. O VR não vai morrer. Ele só tá no passo inicial. Como os consoles todos teve uma grande trajetória até aqui, o VR tá só caminhando ali entre o meio dos consoles. E uma das coisas que atrapalham muito a realidade virtual atual é o seu alto custo-benefício. A realidade virtual atual é muito cara, é complicada e não é boa o suficiente. Por quê? Você precisa ser muito apaixonado pela tecnologia, que é o meu caso. Pra poder justificar o preço que você vai pagar em um Oculus Rift, em um 8C Vive, um Playstation VR. Que tá na média de preço é de uns 300 dólares aí. E fora que pra poder rodar um Oculus Rift, você vai precisar de um Playstation, o outro você vai precisar de um computador potente. Então não é só o VR que vai ser caro. Você vai ter que comprar também o console, que vai ser caro pra caralho. Ou uma máquina pra poder rodar o Oculus Rift adequadamente. Então você tem que encontrar espaço na sua casa, ou apartamento pra poder jogar. Você tem que configurar os sensores pra poder rastrear tudo que você vai fazer durante o jogo. A bagunça que você vai fazer na sua casa, na instalação do VR, vai te dar uma enorme dor de cabeça. E provavelmente depois disso tudo, você pode descobrir que o VR pode te enjoar facilmente. Com algumas experiências. Bom, mas como eu disse aqui, o VR ainda está só no seu estágio inicial, tá? A gente tá indo aí pra uma nova categoria de óculos que não vão precisar mais de sensores externos. Então acabou a bagunça da sala, acabou dor de cabeça. Até pra você fazer a instalação de óculos. Agora, com o Oculus Quest vindo aí, você vai precisar só de ligar o seu aparelho e colocar na cabeça e pronto. Você já tá no VR, com toda a movimentação livre, sem precisar de sensores. O Sean Leide, da Sony, diz que a indústria de realidade virtual acabou de entrar aí na sua segunda geração de jogos. Ele começou falando sobre como é cedo ainda para a nova tecnologia. Muito do VR atual é um ponto fora, porque parece muito experimental. Mas esse experimental é uma base para o que vem a seguir. Então ele criou um exemplo popular da grande criação de jogos de realidade virtual. Astroboot, um jogo de 2018 do Playstation VR, roubou o coração das pessoas com sua jogabilidade envolvente e o uso criativo da realidade virtual. Um jogo dessa qualidade que chega à primeira geração de uma nova tecnologia, já nos ajudou a criar uma base para todos usarem. De fato, Astroboot é um grande jogo, um jogo incrível. Bom, galera, eu tô muito animado pelo que vem por aí, pela realidade virtual. Eu peguei o Rift por conta disso mesmo. Eu tava achando que a loja do GVR tava muito sem jogos. Então eu pulei logo pro Rift e não me arrependo, tá? É caro, é caro. Mas é uma coisa que eu jogo todo dia. Eu não deixo de usar, velho. É uma coisa que eu sempre tô comigo aqui. Se você tiver um dinheirinho sombrando e vontade de comprar, não hesite em comprar um óculos de realidade virtual. Porque só tende a crescer. Eu acho que o VR não está morto. Ele está mais do que vivo e caminhando. Não deixe notícias como essa abalar vocês. Comprem sim os seus óculos de realidade virtual, tá? A Sony, pelo que eu vi, tá crescendo bastante, tá? Cresceu muito, vendeu mais de 3 milhões de óculos. É já uma base muito grande de usuários de Playstation VR. Fora o Playstation VR, ainda tem o H5, tem a Oculus, tem o Windows Mix Reality. Então tá muito grande isso aí. Como eu posso dizer pra vocês? Isso foi um artigo que eu li aqui sobre o VR pode estar morrendo. Essas foram algumas partes que eu tirei de lá pra poder passar aqui pra vocês. Bom, eu não creio que o VR está morrendo. Isso é só o estágio inicial dele. Bom galera, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostou, não esqueça de apelhar o vídeo positivamente. Inscreva-se no canal pra não perder novos vídeos que virão. E eu vou ficando por aqui. Falou! E eu vou ficar por aqui.